Fala galera que é VEVA, vocês vivem na mais um vídeo... São vocês aqui no Survival Outra Arbor Scone E aqui ver o que está acontecendo com os squelete ai, o squelete... o squelete, como assim o squelete está morto morreu oi que é isso. Está cheio de creepers, socorro Meu Deus Olha, tem dois creepers atrás de mim agora 3 Tinha um lá na minha porta já Ah, eu tô com... Matar ele primeiro Ai, pronto, morreu Ai, ai, socorro Help me Hein? Dois, três creepers Três de mim, meu Deus Tem um agora, acho que o outro foi Mano, eu tô cheio de creeper, velho Tem um na minha porta também Não tem? Ah, não, já foi embora? Ah, não, tá querendo Ai, vai explodir, vai explodir, vai explodir Até mais Ah, não, tá seguindo o que agora? Não, ai, não Oh, meu Deus, socorro, pessoal Não, 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 explodiu Ai, eu já sabia Pelo menos eu explodí uma parte que Não percebes Ah, não A água tá me levando Oh, meu Deus Mas eu penso Dessa areia O que eu faço com o que tá na minha porta? O que eu faço, pessoal? Tá aqui, não Eu vou trair o creeper até lá na areia Se ele explodiu Ele não consegue vir pra cá Agora consegue-se Pronto Não posso parar de gravar, pessoal Oh, deu, 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 morto What the fuck? Ele explodiu em um ramado aqui Pessoal Maricraft está bugado Ah, não, ele explodiu só aqui, ó É porque na água ele não devia explodir Porque não devia fazer Barulho não Não devia Fazer buraco Porque eu acho que a água aguenta a porção da água Eu não sei por que não isso pode Mas eu acho que Tudo bem, vamos voltar lá no Nossa casa Pra fazer outras coisas Pessoal, eu falei que contornou a casa, não falei? Então eu vou fazer isso Ah, o caso de pedra aqui, ó Onde é que eu consigo ir daqui? Não, não consigo Eu tenho que ficar descendo e colocando Bem na hora, hein? Ah, peraí Agora a gente passa Tipo, acaba já Bota dois Bota dois, pessoal Ah, então eu vou entrar por aqui Ah, o que to fazendo? Aí vem aqui A gente fechou a porta, né? Que é importante Aí a gente vai pegar picareta Vou ter que fazer mais um Peraí, pessoal Piorou mais, eu ainda não consigo fazer Porque Sei lá, porque Ah, não Não, não, não Eu vou entrar ele Ah, agora eu tô querendo Eu não sei o que Então eu vou entrar ele até aqui Ah, vai que pronto Pegar as pedras Ai, acabou já Tá aqui Agora, qual que eu vou pegar pedra, pessoal? Me ajudem Eu tenho que fazer mais uma picareta de pedra, velho Sério De madeira Pra fazer de pedra Porque literalmente acabou Ah, só tô fazendo, né? Não, não sei o que tá feita Nessa nova picareta Agora eu vou lá embaixo Ver se não tô um creeper aqui Não, bom isso Ah, dá pra descer mais picadinha aqui Eu vou, quero mais aqui Ai, meu Deus, eu vou escapar Porque eu tentei gravar já um outro episódio Só que, tipo, já deu cinco minutos Eu não tinha feito nada Eu tava dentro da minha casa ainda Pô, não, já terminou na porta da nossa casa Só que daqui a pouco eu precisar de mais Porque eu vou fazer, talvez Eu preciso saber de ferro pra fazer o A tesoura Eu não sei se a tesoura tem nessa versão Mas devia, eu não sei Eu quero até uma pra quebrar Acho que Tá muito difícil Vamos voltar aqui pra casa Fico querendo com o rastro no que é o shift, mas não Ai, eu escrevi aqui dois Por que eu quero fazer uma porta pra esse lugar Esse morro tá, 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 tá coxando Nossa, a gente vai, 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 vai Mas tudo sem necessidade Porque a gente não Sem necessidade Não necessita Porque eles não dão carne Eu só não dão nada E eu ganhar acho que dá pena, se não me engano E ovelha da lua Mas essa cama não existe que eu sei Ai, pessoal, eu errei Não é A1.2.6 É V, não é Versão 1.2.6 Mas Eu coloquei A de Alpha Alpha 1.2.3 1.6 Quando eu chegar na escola Eu talvez ouvir isso pros meus amigos Que eu tô pensando no vídeo Porque, tipo, tá demorando demais, velho Pra ter visualização Mesmo isso começa a ter visualização Quando o pessoal tava doido no meu canal Eu acho que eu devia ter Começado essa série já faz um tempo Só que eu não sabia Aí eu fiquei, tipo, pô, por que que eu fazer essa série Não Mas aí eu ia fazer, né Acabou Pronto Ai, que susto, velho Vamos, 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 vamos Mano, você não consegue ver Aquela veio um susto, velho, do Creeper Que apareceu ali Se eles explodiam no meio do mar, o que acontece? Traile até aqui Ah, vou atrair ele pra bem longe da minha casa Ou bem longe do meu Deixa eu ver Vem mais, vem mais Não consegue mais? Ai, voltou Ai, dá dano, mas não explode em nada Ai, que sim Não, 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 tudo sumindo Será que os porcos não acabam nesse mundo? Olha, a gente está em quatro horas Mas se nenhum dos negócios sumiu, mano Não precisa ser urgente desse tesouro São tantas vadoras, pessoal Tá, não, vou Então, não tem mais nada de mais por aqui Tipo, não tem mais nem um porco Acho que os porcos são uma sugestão Não olhar pra algum lugar Esse buguinho de aparecer e desaparecer Mas deve ser porque não tem quase ninguém pelo mundo Aí eles se colocam automaticamente no mundo Ou desaparecem Sei lá, tem uns animais que falaram que desaparecem no meio do mar, sei lá Tipo, aquela velha ali estava bugando Tá bugando ainda Tá ficando meio cinza Caraca, olha, eu nem olhei ainda tem quatro ovelhas aqui atrás Vou caminhar lá pro deserto e já volto, pessoal Infelizmente não é um deserto, mas não é isso Esses blocos bugando é bem bizarro, isso não existe mais Esses blocos voam daqui, ó Já que tem alguma coisa ali Tô achando que era um bicho ali Tem as pernas e o coisa lá Aqui, ó Tem o tacto PUM Tá, deixa isso, vai Deixa eu ver o que tem pra cá Parece que é o fim do mundo, tá ligado? Tipo, achei que tivesse sido um negócio com o fim aqui Acho que não tem mais nada aqui Vamos voltar pra nossa casa Deixa eu parar de gravar pra não dar muito tempo de vídeo Tchau